Salve, salve! Seja muito bem-vindo, eu tenho um rápido recado pra você antes da gente começar o nosso conteúdo. Estão abertas as nossas vagas para a nossa sala de sinais por menos de R$100 por mês. Você vai ter acesso às nossas operações e também toda a nossa estratégia aí pra fazermos lucros quase que diariamente dentro do mercado. Então se quiser saber como funciona, você pode clicar nesse QR Code e participar da nossa sala de sinais. Bom, vou te lembrar pra você deixar o like, se inscrever no nosso canal, que isso vai nos ajudar muito a continuar crescendo aí no YouTube. Claro, se puder, compartilha com outras pessoas. Agora, de fato, vamos pra o conteúdo. Tamo junto e é só o começo. Antes da gente começar, vou te deixar rapidamente essa advertência de responsabilidade de dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Quatro altcoins que estão me chamando a atenção pelo próprio movimento de ação de preço delas, que podem trazer bons movimentos exponenciais no decorrer das próximas semanas com esse possível rally que podemos desencadear em cima das altcoins. Vale lembrar que dinheiro que está entrando no mercado vai majoritariamente para o Bitcoin. O varejo dentro desse mercado faz com que esse dinheiro seja disperso e vai para algumas altcoins. É por isso que a gente tem altas tão expressivas. Mais uma vez, eu relembro o caso. TRB, que subiu mais de 1.000%. Solana, que está subindo aí em relação, por exemplo, aos fundos de julho, já sobe mais de 130%. Então, nós temos alguns movimentos para algumas altcoins que estão sendo expressivos. Mas vale lembrar que numa alt-season ou, por exemplo, num bull market, efetivamente, essas altcoins tendem a disparar muito mais. Isso não quer dizer que não tenhamos oportunidade nelas no curto prazo. Alguns movimentos que me chamam a atenção, a gente começa falando aí de Nier Protocol. Eu vou usar o parâmetro de todas as altcoins aqui no gráfico perpétuo. Mas aí, se você quiser aplicar para o mercado à vista, também serve igual. Eu vou, óbvio, usar aqui o mercado dos futuros, mercado perpétuo, cenário perpétuo. Por quê? Aqui eu mitigo o risco sobre uma possível reversão do mercado. Nesse caso, poderia também operar vendido e fazer dinheiro caso houvesse um cenário de reversão. Então, eu vou pegar aqui Nier contra o Tether. Nier, vamos aqui para esse primeiro cenário. Vamos começar fazendo uma análise da Nier pelo viés semanal. Tá bem? Bom, gráfico semanal da Nier me chama a atenção o seguinte. Vou traçar essa linha de tendência aqui. Primeira linha de tendência. Nessa região de topo histórico. Nós temos a região de topo histórico aqui da Nier, que coincide ali próximo dos 20 dólares. Ela bateu isso em 10 de janeiro de 22, depois ela faz um pivô e lá na alta que a gente teve entre março e abril, ela chega próximo disso. Ela chegou a uma máxima de 19 dólares. Então, eu vou puxar dessa região de topo aqui uma linha de tendência em cima da Nier. Não dá para traçar a linha de tendência mirando nesses topos aqui, nesses dois topos que nós temos entre fevereiro e março. Não dá para traçar uma LTB por aqui. A gente tem que estender. E onde é que é o ponto, digamos que, de equilíbrio dessa LTB? É justamente nessa virada semanal, quando a Nier consegue fazer a quebra de duas médias móveis importantes aqui. Que uma representa o padrão de aproximadamente 20 períodos e a outra, um é 20 períodos e a outra 6 períodos. A gente tem a quebra desse movimento e uma linha de tendência de alta sendo formatada inicialmente a partir daqui. Vale lembrar que, dentro dessa região, nós temos uma região de compra importantíssima para a Nier. Ou seja, nós poderemos ter novas oscilações em Nier dentro, basicamente, das próximas semanas para um reteste possível à LTB. Pode acontecer e uma região de compra que coincide com a faixa de preço que oscila entre, basicamente, 1 dólar e 57 centavos a um fundo de quase 95 centavos. Mas a gente pode aqui quase que arredondar para 1 dólar. Por isso, nesse aspecto, para detentores de longo prazo em Nier, toda essa região aqui é região de compra. E aqui ela tem, efetivamente, rompimento de LTB, rompimento aqui de duas médias que são importantes para mim. E um outro fator, nós temos o índice de força relativa demonstrando força decente para o movimento de possível quebra dessa região de compra. Acontecendo um movimento em cima da Nier que quebra 1 dólar e 60. Para mim, aqui, a saída, digamos que, de nível de Nier seria acima de 1 dólar e 60. Acima de 1 dólar e 60 aqui em cima de Nier. A minha opinião é que daria para ser trabalhado em cima desse protocolo. Deixa eu arrastar aqui a região comprada contra a região vendida de Nier. Toda essa região aqui entre 99 centavos e, basicamente, 1 dólar e 50, para mim, é uma excelente compra em cima de Nier. Se você é detentor de longo prazo ou se você só quer fazer um swing trade em cima do token. A oportunidade que dá para se enxergar em Nier é justamente em 2 pontos para um swing trade. O primeiro alvo seria aqui mirar em 2 dólares e 84 centavos. O que daria, da região de saída, quase 100% de oscilação. Na verdade, vai dar ali uns 80 e tanto por cento sendo oscilados no preço. Deixa eu passar aqui a régua, pegar o intervalo de preço para esse primeiro alvo aqui em cima de Nier. Uma oscilação aqui de 83%. Esse seria o primeiro nível. Buscar essa liquidez aqui em cima. E aqui nós temos mais uma região de estrutura para o preço que nós teremos uma certa dificuldade em quebrar. Por quê? Perceba o seguinte, ela teve dificuldade anterior em romper esse nível. Quando ela conseguiu romper, ela passou de vez. Ela teve dificuldade em superar esse nível. E quando ela não conseguiu superar, ela acabou voltando. Então, o primeiro nível para uma possível parcial, se você usar, por exemplo, a alavancagem, seria uma saída aqui. Acima desse nível, caso a Nier quebre ou uma segunda oportunidade de compra em cima do token, seria uma operação com uma quebra a partir da faixa de aproximadamente 3 dólares e 20 centavos, ou seja, oscilações acima dos 3 dólares e 20 centavos. Você poderia mirar em um topo lá na casa de aproximadamente 6 dólares e 20 centavos. Também mais uma região que daria uma oscilação de quase 100% em cima do preço. Mas aqui vai dar um pouquinho mais de 80%. Vai dar aqui cerca de 93% essa segunda oscilação de Nier. Se você manter um swing trade da região de quebra, que é 1,60. Deixa eu tirar essa operação vendida daqui. Se você manter a região de saída aqui, seria até esse segundo nível. Lembrando que, óbvio, nós poderemos fazer oscilações de topos e fundos dentro de um determinado canal. Como assim? Quebrou essa, bateu aqui nesse topo. Ela pode buscar aqui uma linha média ou até buscar a região de fundo antes de uma quebra. Ou até fazer alguma lateralização. Por isso, parciais aqui podem ser importantes. Vale deixar isso claro. Então, mas da saída dos 1,60 dólares até a região de topo em cima de Nier, nós temos ali uma região de oscilação de aproximadamente 300%. E do preço atual, se Nier conseguir quebrar 6,20 dólares, muito provavelmente, tudo isso aqui no viés... Ah, Felipe, eu acredito muito no projeto de Nier para longuíssimo prazo. Se você acredita muito em Nier para longo prazo, toda essa região aqui do longo prazo, ou seja, compras entre 1 dólar a quase 6 dólares, na minha opinião, são regiões exponenciais. Porque eu, Felipe, na minha perspectiva, imagino que Nier possa bater um market cap ali entre 40 a 60 bilhões no bull market. Ou seja, até dentro dessa região, você poderia fazer quase que 1.000% sobre o token no à vista. Porque eu acredito que ela deve oscilar ali entre justamente 50 a 60 dólares dentro da próxima corrida de alta. Porém, se a Nier consegue quebrar essa região, o próximo grande nível que nós teríamos de oscilação em cima de Nier seria justamente entre 15 a 20 dólares. E aqui sim, daqui pra cima, nós poderíamos ver uma oscilação de aproximadamente 800 a 1.200% no mercado à vista. Isso somente depois da quebra dessa região, que pode significar o fim do bull market para a Nier Protocol especificamente. E aí teríamos excelentes regiões de oscilação do preço que podem trazer esses valores exponenciais dentro dessas três regiões. O primeiro token que eu destaco aqui, então, é Nier Protocol. Vamos aí, deixa eu até salvar essa imagem aqui de Nier, tá bem? O segundo protocolo que me chama bastante a atenção para o movimento também exponencial, a STR, também vou buscar ela no cenário perpétuo, mas você também pode fazer a mesma observação pelo mercado à vista. A STR, aliás, aqui a STR eu vou puxar pelo cenário à vista por questão de tempo na Binance, é onde tem o primeiro lançamento de perpétuo dela, mas a questão do tempo ainda é pouco. Por isso eu vou puxar aqui da Binance no mercado à vista, tá? Porque aqui eu consigo enxergar o topo histórico. O que é que acontece? Vou remover os desenhos e vou começar a análise aqui do princípio em cima da STR. A STR, topo histórico dela lá, 33 centavos. Linha de tendência de baixa, muito bem construída. A gente poderia imaginar já um movimento de rompimento acontecendo na semana passada, mas eu prefiro puxar para essa consolidação aqui, porque aqui existe uma rejeição clara à LTB. E o que é que acontece? O que acontece da rejeição da LTB ao pivô ascendente que a STR está formatando também no gráfico semanal me traz uma perspectiva que é bem interessante. Temos aqui uma clara região de demanda do preço que terá um impacto aí também importantíssimo sobre a STR. Eu vou puxar ela lá de baixo para que você possa perceber que região é essa. pode perceber que toda vez que não houve fechamento acima dessa região em STR, ela rejeitou e voltou, inclusive, com uma força interessante para baixo. Vou demarcar essas regiões. A primeira zona, aliás, aqui ela se aproxima, rejeita, se aproxima, rejeita, mas aqui existe o impacto acontecendo também da 20 períodos. Aproxima, rejeita. Aqui, ela consegue romper, quando ela rompe, ela vai direto e vai bater lá 11 centavos, que é o topo desse ano. O topo desse ano, a STR é 11 centavos. Depois, consolida, perde essa região e quando perde, também passa direto. Ela não fica muito tempo dentro dessa região. Nenhuma vez a Astar conseguiu passar tempo, muito tempo, oscilando dentro dessa região. Aí, nós tivemos a construção de algumas semanas atrás. A STR vem dentro dessa região, rejeita a LTB e volta. O que é que acontece? Agora, poderemos ter o impacto da quebra dessa região, que é a oscilação entre quase 5 centavos e meio a 6 centavos. 6 centavos consolidados no semanal, acima disso, abre uma oportunidade extremamente interessante. Por quê? Aqui vai coincidir com três coisas. Rompimento de linha de tendência, cenário bullish do mercado e, claro, a quebra dessa região de order block aqui em cima de ASTR. Daqui para cima dos 6 centavos, 100% vem quase que rápido, porque, naturalmente, ela faria ali o teste, sem não, na verdade, 92% a quase, a uma oscilação também aqui, que a gente também terá uma outra região aqui de definição de preço para ASTR entre as faixas de aproximadamente 12 centavos e meio a, basicamente, ali, a região dos 10 centavos. Um pouquinho mais embaixo aqui é uma segunda região aqui onde o preço poderá oscilar. Aqui, nós temos ali uma oscilação de aproximadamente de 80% a 110%. Quebrada essa região, deixa eu até demarcar ela aqui. Primeira oscilação aqui seria ali de 70% a aproximadamente 105%. Se quebrada essa região, se quebrada essa região de 12 centavos e meio, ASTR vai fazer busca de topo histórico lá nos 33 centavos. é que abre uma outra oportunidade em cima de ASTR, que é a oscilação ali entre as faixas de aproximadamente 300% a quase 440%. Não é para o preço atual, é somente para a quebra lá dos 6,2 centavos. Então, é o segundo token que eu observo para uma oportunidade swing trade. Todos esses, aliás, LIA e ASTR, para mim, são ativos que valem a pena você acumular para longo prazo. Mas, nesses dois cenários, eu acho que seria interessante se você tiver uma boa estratégia e souber como fazer, usar mercados futuros ao seu favor. Tá bom? Fica aí, então, o segundo protocolo. Terceiro protocolo que a gente destacou aqui, e aí eu vou trazer ele para cá, KSM, ou Kusama, basicamente me chama muito, mas muito a atenção, o movimento desse protocolo. Por quê? A gente tem um topo extraordinário em Kusama lá nos 615 dólares. Esquece o topo, traça a linha de tendência. Parecido com a NIA. Não dá para sair respeitando essas regiões de topo aqui. Não faz sentido. Quando a gente aplica um pouco mais de angulação, aliás, ela vai ter algumas outras LTBs para serem quebradas mais para cima, mas ela me chama a atenção por esse movimento de rompimento do conjunto de médias móveis de 20 períodos. 20 e 8 períodos estão sendo rompidas. Nós temos força no RSI. E nos tempos gráficos mais baixos, nós temos já tendência de alta. A gente tem uma região que aqui é uma região até alta de compra em cima de Kusama, que pode ser entre aproximadamente o fundo dela ali, que é quase 16 dólares. Acima dos 18 dólares, para mim, ela traz uma região de compra interessante, com uma oscilação até 32 dólares. Eu vou reduzir aqui um pouco mais, mas até 32 dólares seria a região de compra em cima de Kusama. Mas trazendo para uma caixa de lateralização mais próxima, até 28 dólares, tudo isso aqui é região de compra dentro de KSM. Quebrado essa região, KSM pode oscilar ali dos quase 29 dólares, dos 28 dólares, até próximo dos 49 dólares. Isso quer dizer que do preço atual até o topo, que ela deve fazer uma busca em breve, ela tem uma oscilação aí já de 100%. desse topo aqui, até essa região, nós já temos ali uma busca de quase 100%. Se quebrar dessa região, aí é que começa a brincadeira na Kusama. Por quê? Dos 49 dólares para cima, temos oscilação até 115 dólares, e depois dos 115 dólares, oscilação para os 200, 208 dólares. E eu vou ser muito específico, sem muito estresse. Isso porque valeria abrir uma operação em cima desse ativo, deixar eles rodarem. Oscilação do primeiro nível ali, entre 48 a 57 dólares. Já o segundo nível é um segundo nível mais pesado, porque a gente tem uma resistência aqui a ser quebrada nessa faixa entre... Aqui um pouquinho mais embaixo. 96 a 119 dólares. E daqui para cima, basicamente, é quase que uma busca de topo histórico, porque ela oscilaria ali entre as faixas de 180 a 230 dólares. Daqui para cima, só vai para frente, aí é 400, enfim, aí deixa rodar a operação. Mas percebo uma oportunidade surgindo, principalmente depois da quebra dos 28 dólares e 90. Para mim, toda essa região aqui de baixo é uma região excelente de se acumular, Kusama. E uma possibilidade realmente de uma entrega bem efetiva dentro desse token. E é lógico que, quase contando a mesma história, o token co-irmão da Kusama, que é DOT, entra basicamente na mesma explicação de KSM. Temos a mesma perspectiva em cima de DOT. Inclusive, DOT está mais interessante pelo viés de rompimento. Pelo viés de rompimento já está um pouquinho mais interessante. Contudo, a estrutura compradora é tão pesada quanto. DOT está subindo há, basicamente, três semanas já, em um cenário de aproximadamente 35%. Bem parecida com o seu token co-irmão. Contudo, a região de compra em cima de DOT vai ali até próximo dos 6 dólares e 14 centavos. Até 6 dólares e 14 centavos é a primeira oscilação. E aí, depois disso, o primeiro nível de busca vai dar ali em próximo dos 10 dólares, o que daria ali uma evolução de preço de quase 40%. Depois desses 10 dólares, uma oscilação até 13 dólares. Aí já daria mais de 100%. E depois disso, 23 dólares e, por fim, opa, deixa eu voltar para cá. Por fim, 23 dólares e, então, o topo histórico de 54 dólares em cima de DOT. DOT é a mais distante desses ativos para buscar e, talvez, a mais pesada para entregar. Oscilação inicial, primeira oscilação, 60%. Segunda oscilação, 120%. Terceira oscilação, 282%. E, por fim, a busca pelo topo histórico de aproximadamente 800%. Tá bom? Fica, então, aí esses quatro tokens que, basicamente, acredito que podem trazer uma excelente oportunidade a médio prazo. Isso aí são oscilações que nós poderemos compreender dentro dos próximos, eu diria que 90, quem sabe 180 dias nesse aspecto. Todas elas estão fazendo consolidação de preço ainda e indicando possibilidades de reversão no semanal. E aí, sim, depois dessa reversão efetiva e a quebra daquela região de compra, uma compra barata, a gente pode ver aí um movimento mais expressivo em cima desses tokens. Beleza? De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. Vou também te fazer o convite para participar do nosso canal Telegram, é completamente gratuito, através do segundo link que está fixado aqui na nossa descrição. No mais, deixa aqui, através dos comentários, tua opinião, se você gostou desse vídeo ou, inclusive, se você quer alguma análise diferente. Tamo junto, é só o começo, que Deus multiplique demais sobre a tua vida, abençoe teus investimentos e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho